E ainda durante esse evento, promovido pela Folha de São Paulo, o presidente do Banco Central disse que imaginava um reconhecimento do governo Lula pelo trabalho de autoridade monetária em 2022, quando aumentou os juros para garantir o controle da inflação. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o atual nível dos juros inibe o crescimento do país. O problema que nós temos atualmente e que tem suscitado todas essas discussões em relação à autonomia, de fato, é o descontentamento absolutamente justificado de boa parte da sociedade, do governo federal, do Congresso Nacional, no que eu me incluo como presidente do Congresso Nacional e do Senado, é em relação à taxa básica de juros, a 13,75% ao ano, o que nós compreendemos que no momento atual que o Brasil vive, no novo governo, com apelo social forte, com enfrentamento a problemas sociais graves que nós temos no nosso país, com a necessidade premente de fazer a economia acelerar, gerar emprego para combater fome, miséria e exclusão, obviamente que a taxa 13,75% ao ano é inibidora desse projeto de governo do presidente eleito e de sua equipe econômica. Eu confesso que depois de ter subido os juros no ano eleitoral, na forma como a gente subiu, para garantir que um novo mandato, independente de quem ganhasse, fosse um mandato onde a inflação seria mais comportada, eu confesso que imaginei que isso fosse ser reconhecido. Então, de fato, a gente fez uma subida de juros muito grande no ano de eleição. Em termos de ganho de transparência, acho que a gente tem avançado muito em mostrar para a sociedade o que o Banco Central olha, na determinação, como é que é o processo, como é que é a mecânica do processo, como é que é a modelagem do processo. Então, isso vai ser decidido na próxima reunião. A gente tem elucidado as preocupações principais do Banco Central em relação à inflação desancorada na frente, em relação à capacidade do país crescer essa inflação, que é o que a gente chama de ato, a inflação corrente, que nos últimos números tem mostrado uma desaceleração da inflação muito mais lenta, com núcleos mais persistentes, incluindo a parte de serviços que a gente mostrou aqui na apresentação. Então, tudo isso vai ser discutido na reunião do cupom. Eu não tenho como adiantar, mesmo porque eu sou um voto de nove. Então, mesmo que se eu pudesse adiantar, não teria validade.